Música Parashat Tetzaveh A Torá, no início desta parashat, fala sobre a fabricação do azeite para a iluminação da menorah. Logo depois desta espécie aqui, a Torá passa a falar sobre a indumentária, as roupas dos koanim e o que será no dia da inauguração do Mishkan, como eles vão vestir e como o Moshe vai ungir eles, etc. Essa é a continuação da parashat. Chama a atenção que quando a Torá fala aqui no início, Então já todo mundo pergunta aqui, certo? Então, explica o Arachat Tetzaveh e ele diz o seguinte, ele primeiro dá a seguinte explicação. Ele diz assim, Tem uma agemora Bom, desligava, apagava e depois ligava novamente, etc. Todo procedimento conforme, mas este Nermaravi era eduto, era um atestado divino que a Shekinah estava com a Am Israel. Isto vem justamente a tona aqui, por quê? Porque aqui o pessoal estava trabalhando na construção das peças e de todas as coisas, inclusive os mais mínimos detalhes do Mishkan. E as pessoas falavam, Moshe, tem um Midrash, inclusive, que traz o Arachayim. Letzanei adoro. Havia um Midrashat Tzim al Moshe. Os paliasos. Gozavam de Moshe. Lomar, Efechar se a Shekinah será al maasé של Moshe. Desde quando a Shekinah vai posar em uma ação de uma pessoa, inclusive como Moshe. Então, ninguém, quer dizer ninguém. Eles falavam que não ia ter a Shekinah. Então, por isso o pastor diz, Esse azeite que está sendo fabricado, e a Torah indica como, certo? Para a menorah, justamente para você, para você o quê? Para você ter a resposta e a demonstração que a Shekinah, sim, irá posar dentro do Mishkan, justamente através deste ascendimento da menorah. Quer dizer, que apesar de uma coisa que, como pode ser, que a Shekinah, com toda a onipotência, com toda ele oniponente, ele é, como vai dizer, aqui vai posar a Shekinah, aqui em maasé, e a daim, no que a pessoa, daqui, nós vemos um Yesot muito importante, na verdade, isto o Arahim não fala, mas essa intenção dele, certeza, é que justamente a Mishrae tem essa força de trazer a Shekinah. Como o Pirkei Abodiz, duas pessoas que estudam a Shekinah estão com eles, dez pessoas que estudam, uma pessoa que estudam a Shekinah estão com eles, uma sinagoga tem a Shekinah, a presença da Shekinah. Claro que há a presença em diferentes potências, vamos chamar assim, porém, a Shekinah existe, o Yehudi sente isto, sente, e justamente no Mishkan foi a primeira vez que foi demonstrado isto, justamente através do azeite. O Bederech Remes, ainda o Arahim, a Kadosh, acrescenta, ele cita o Zohar, o Zohar Hadash, que o Zohar Hadash diz o seguinte, que os quatro exílios de Amisrael, todos, em todos os exílios, cada um, foram salvos, em Galú, através do Zohut de Alguém. Vamos lá, o Galú Tarishon, o primeiro exílio que foi no Egito, foi através de Abraham Abino, o Zohut de Abraham Abino, que fez ele estirar. A segunda vez foi através de Yitzhak, e a terceira vez é através de Yaakov na época dos Yivanim, e a quarta, que agora estamos em Galú, Edom e a última, depende do Zohut de Moshe. E por isso este Galú está tão cumprido, diz o Arahim a Kadosh, baseado neste Zohar, pois por enquanto a gente não estuda a Torá, que justamente é o que Moshe fez, foi a otorga da Torá. Por enquanto a gente não se dedica a Torá como deve, então nós somos um povo que não está tendo mérito para ser redimido. E isso que o Pazuk aqui, Berremes, diz, Beatate Tzavet B'nei Israel, ou seja, o Malchud de Amisrael, depende que transcuba a Torá, e a dica disto é justamente o azeite puro, pois a Torá foi comparada com o azeite, que assim como o azeite ilumina, se a Torá ilumina, e isso é o Zohar. E por isso, inclusive, se manifesta que tem que dizer Zah, Torá, Lishmai, etc. Então, o quarto, redenção da Corosa, depende de Moshe, e Moshe depende da Torá, depende do estudo da Torá da gente. E por isso que está neste Rémez, Víquo Eleja, justamente o que nos indica este versículo, de acordo com a explicação do Orá Haim. Shabbat Shalom.